Olá, eu sou a Mable Miron, corretora de imóveis na toalha imobiliária e hoje nós estamos aqui no condomínio Jardim de Mônaco onde eu quero mostrar pra vocês uma casa que está excelente tem uma área gourmet muito bacana, vamos lá dar uma olhadinha? Aqui tem um lavabo que atende área social e entrando na área íntima temos três suítes todas com ponto para ar-condicionado, entre elas no corredor tem esse amplo espaço que dá pra ser feito um armário planejado, algo do seu gosto Agora eu quero mostrar pra vocês os detalhes da suíte má Vamos conhecer? Integrada a cozinha, chegamos a essa moderna área gourmet E no quintal aqui na frente, você conta com um amplo espaço onde pode ser feita a construção de uma piscina E aí E aí E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri